Estamos de volta com o Bande Cidade, continuam as mudanças no colegiado de Carlos Moisés da Silva. Agora vai ver alteração na representação do governo na Assembleia Legislativa. O deputado estadual Altair Silva do Progressistas é o novo secretário estadual da Agricultura. O parlamentar vai substituir o atual titular da pasta, Ricardo de Gouveia, que está no cargo desde o início do governo. A vaga de Altair Silva vai ser preenchida por Silvio Drevec, primeiro suplante do Progressistas, que volta para a Assembleia. Por falar na Assembleia Legislativa, o deputado José Milton Schaeffer, também do Progressistas, assume a liderança do governo no Legislativo. Schaeffer assume o posto, que era de Paulinha da Silva, do PDT, que havia saído na época em que Carlos Moisés foi afastado do primeiro processo de impeachment. Para falar deste assunto, o Roberto Azevedo aqui no estúdio do Bande Cidade. Tudo bem, Roberto? Boa noite, Rodrigo. Boa noite a quem nos assiste. Roberto, e essas mudanças no colegiado de Carlos Moisés, agora essa aproximação com o Progressistas, e parece que tem mudança também na educação, é isso? Sim. A coisa está maquiada para Luiz Fernando Vampiro, do MDB, assumir a Secretaria da Educação, no lugar de Natalino Udione. A questão é que o MDB não iria pegar cargos no governo. Lembram-se disso? Conto da carochinha. Os próprios deputados da maior bancada da Assembleia, tem nove deputados, pode ter dez daqui a pouco e no futuro eu explico o porquê. Este MDB resolveu aderir ao governo. E agora vai Luiz Fernando Vampiro e pode ir também Valdir Cobalquini. Quanto ao Partido Progressistas, o PP, já era dado como certo que José Milton Schaeffer seria o líder do governo. Ele que sempre esteve perto de Moisés e sempre ajudou o governo, até mesmo nos momentos mais difíceis no caso dos julgamentos ou das votações pela admissibilidade dos impeachments. O que está acontecendo agora é que Moisés abriu a porteira para que os partidos políticos, os deputados, façam parte do governo. Reclamavam que ele não fazia política, está fazendo. Agora, já houve reação. O líder do PP na Assembleia, o deputado João Amin, não gostou nada da entrada dos dois colegas de bancada, são só três na bancada, dentro do governo. E reclamou com razão. Ele que foi presidente de uma comissão especial, que determinou a questão do impeachment lá, do caso dos procuradores, e também participou da CPI dos respiradores. Durma-se com um barulho desses. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. O atual prefeito de Rio do Sul, José Tomé, do PSD, foi condenado há dois anos em regime semiaberto por Caixa 2. Cabe recurso da decisão. A sentença da 26ª Zona Eleitoral de Rio do Sul condenou José Tomé por falsidade ideológica eleitoral, diante da suposta declaração falsa prestada nas contas da campanha. O juiz Fernando Buzarello julgou parcialmente procedente a acusação apresentada pelo Ministério Público, considerando Tomé inocente na acusação de associação criminosa. O processo apura suposto uso de verba não declarada na campanha para as eleições em 2016. A condenação prevê uma reclusão de dois anos e pagamento de multa no valor de 10 salários mínimos. Ainda cabe recurso da decisão. Portanto, o prefeito não está sujeito à perda do mandato. Para isso, o trânsito do processo precisa ser concluído na Justiça. A sentença ainda intima o Ministério Público para que apresente manifestação sobre a suspensão do processo por associação criminosa. A defesa de Tomé informou que deve esperar essa manifestação para então recorrer ou não da decisão em segunda instância. O ano de 2020 foi positivo para o agronegócio catarinense. Houve ampliação de 35% nas exportações de carne suína do Estado, de acordo com o Ministério da Economia. De acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Economia e analisados pelo Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola, houve um aumento de 35% no faturamento com exportações de carne suína, chegando à marca de 1 bilhão e 200 milhões de dólares, resultado histórico para o Estado. Em 2020, Santa Catarina exportou mais de 523 mil toneladas de carne suína para 67 países, 52% do total exportado pelo Brasil. China, Chile, Hong Kong e Japão foram os principais compradores. Esses números são frutos de um trabalho muito árduo de toda a cadeia produtiva, dos nossos suínocultores integrados, dos nossos suínocultores independentes, dos pequenos abatedouros, das grandes agroindústrias. A China é o maior mercado comprador. Mais de 60% das exportações catarinenses de carne suína no último ano foram para o país. A venda para os chineses resultou num faturamento de mais de 740 milhões de dólares, 76% a mais que no ano anterior. Santa Catarina também ampliou a venda para mercados considerados premium, como Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, conhecidos pela alta exigência e compra de produtos mais nobres. Para 2021, a expectativa é que o mercado continue em alta. Ao Estado compete prover infraestrutura, prover sanidade e esses são os desafios que teremos em 2021, tanto no que tange ao suprimento de insumos e também na manutenção do status sanitário do nosso Estado, que tem nos colocado em vários mercados no mundo. Santa Catarina é o único Estado do país reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal como área livre de febre aftosa sem vacinação, algo valorizado pelos importadores de carne. E quase um mês depois da enxurrada que atingiu o presidente Getúlio e matou 18 pessoas, a hora é de reconstrução na cidade do Alto Vale do Itajaí. O levantamento da prefeitura mostra que nem todos os recursos anunciados chegaram à cidade. Vídeos mostram o momento em que a água começou a invadir a casa do seu Eliseu, no bairro Revolver, em Presidente Etúlio. Não, 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 não é o contrário. Vai na casa dos outros. Não, 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 não. Dias depois, tudo que ele havia construído com anos de trabalho não existia mais. O terreno onde ficava a casa e a empresa hoje está, assim, vazio. Na verdade, é muita água e muita pedra e árvore que veio. Então não tinha o que segurava. A quantidade de água foi enorme, sabe? O rio aqui nunca subiu nesse tanto. A estrada, o rio mudou de curso, a estrada chegou a ficar com um metro e pouco de água na estrada geral. E assim como a família do seu Eliseu em Presidente Etúlio, o objetivo de muita gente é reconstruir o que a água levou. Em vários pontos da cidade, ainda é possível ver lama e muita sujeira da enxurrada do dia 17 de dezembro. Aos poucos, a cidade ainda vai sendo limpa para tudo poder voltar ao normal. É difícil dizer qual foi o prejuízo total aqui em Presidente Etúlio, já que muitas pessoas perderam tudo, inclusive a casa. Mas só para se ter uma ideia, no setor público, segundo o prefeito, o prejuízo deve chegar a 50 milhões de reais. O prefeito conta que entre pontes e bueiros, 60 precisam ser refeitos. Por isso, o trabalho de limpeza logo deve estar concluído. Já a recuperação de alguns locais pode levar meses. A limpeza no centro da cidade tem muito pouco ainda para fazer. Tem algumas ruas laterais que ainda precisa ser feita a limpeza e também o rio do revólver. Boa parte ainda nós temos que começar a fazer a sua revitalização, colocar o rio no leito normal, tirar os entulhos que tem. Hora de saber como vai ficar o tempo nesta quarta-feira em todo o estado. Confira a previsão agora no Bande Cidade. No litoral e no vale do Itajaí, o dia vai ter nebulosidade variável e condição para chuva, que se alterna com períodos de melhoria. Nas demais regiões, sol entre nuvens e chuva de verão à tarde, com risco de temporais isolados. As temperaturas diminuem em boa parte do estado, mas seguem mais elevadas no oeste. Na capital, mínima de 22 e máxima de 28 graus. Em Blumenau, variação entre 19 e 27. Em Lages, 16 de mínima e 23 de máxima. E em Chapecó, mínima de 19 e máxima de 32 graus. A seguir, no Bande Cidade tem dicas para a prevenção de afogamentos, sempre importantes nesta época do ano. Tem também o esporte. Bruce que derrota o Ituano dentro de casa e garante o acesso à Série B em 2021. Os detalhes, logo depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho